E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades para você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal. Aproveite! O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Boa tarde! Hoje eu vou falar para vocês referente a vantagem de ter um título de residência aqui em Portugal. Ter a documentação aqui, gente, é primordial. Não vou mentir para vocês, eu demorei para conquistar a minha tão sonhada documentação, né? O título de residência em si, porque quando eu cheguei aqui, eu já tive os documentos iniciais, que é NIF, número da segurança social, essas coisas normais. Mas vamos falar sobre o título de residência e suas vantagens. Não vou falar como tirar os documentos em si, eu vou falar sobre as vantagens, tá? Antes de eu ter o título de residência, por exemplo, eu não podia sair fora de Portugal. Ah, mas você está no espaço Schengen, no espaço europeu, e não tem imigração entre Portugal e Espanha, por exemplo, né? Portugal e Itália. Mas, gente, a partir do momento que eu ainda não tenho título de residência, eu estava em processo de legalização em Portugal. Em Portugal. E por lei, isso, em Portugal, eu só posso estar em Portugal. Se eu fosse pego em outro país sem o título de residência, o outro país poderia me deportar para o país de origem. Que não seria para Portugal, seria para o Brasil. Eu sou brasileiro, óbvio. Então, isso é uma vantagem hoje. Com o título de residência, eu posso ir para outros países. Automaticamente, eu ir para outros países, eu posso trabalhar para empresas portuguesas em outros países. Que é aí que mora a fatia, né? A maior parte do dinheiro hoje. Empresas pagam acima de 2 mil euros. Isso, pessoas que trabalham ou tem amigos que trabalham fora, podem comentar aqui. Acima de 2 mil euros para ajudante. Ajudante mesmo. Ajudante eletricista, de pedreiro. Ajudante marceneiro, ajudante geral. Então, ganha acima de 2 mil euros. Eles vão falar, ah, mas os custos de vida em outros países é alto. Gente, as empresas que trabalham com obras, normalmente, eles dão alojamento para quem vai trabalhar nesses outros países. Eu mesmo já trabalhei na Bélgica, a empresa pagava todas as despesas. Eu gastava somente alimentação nesses países. E supermercado, cozinhar em casa é barato. Lógico, se eu fosse comer em restaurante todo dia, ia sair bem mais caro. Mas, eu fazia minha marmitinha ali, na boa, minha comida, da semanal, às vezes de 2, 3 dias. E levava todos os dias e comia na boa, na obra. Sem problema nenhum, nunca tive problema com isso. Então, é onde dava para ganhar um dinheiro a mais, para trazer para casa, na altura. Então, essa é uma vantagem de ter o documento. Me abre um leque, além de eu poder trabalhar fora, eu posso viajar para fora. Eu posso ir para o Brasil e voltar com título de residência, quando eu quiser. Óbvio que tem que seguir uma regra, que você não pode ficar mais de 6 meses longe de Portugal, por ano. Ou seja, se eu vou para Portugal em 2023, em janeiro, no máximo ali em junho, antes de bater os 6 meses, eu tenho que estar de volta. Então, eu tenho que tomar estes cuidados, né? Para não ter problemas. Mas, é o que eu falo para vocês, ter documentação é uma vantagem muito grande. E outra, se tiver o título de residência durante 5 anos, vivendo legalmente em Portugal, eu ganho o direito de ter a dupla cidadania. Eu posso virar cidadão português, sim, por tempo de moradia. Lógico, não posso ter problema na justiça, esses tipos de problemas que vão me ocasionar algum problema que me barre em estar tirando esse passaporte vermelho, que é o passaporte português. Então, eu acho que só a vantagem de ter documentação em Portugal. E outra, Portugal é um dos poucos países aí do mundo que vai legalizar com tal facilidade os brasileiros. Por exemplo, agora, eu tenho um novo visto, que é bem bacana, na minha época não tinha, agora eu tenho um novo visto para procura de trabalho. Lógico, tem algumas restrições no visto, mas tem muitas facilidades também. Uma pessoa para buscar um visto hoje de procura de trabalho, tem que comprovar dinheiro para 3 meses em Portugal, que é super tranquilo, é bem mais fácil do que antes. E outra, quem vai procurar trabalho em Portugal, óbvio que vai vir com dinheiro, vai ter que dormir em algum lugar, vai ter que comer, vai ter que viver aqui para procurar o trabalho. Óbvio que vai ter que ter dinheiro. Então, hoje está facilitando muito, quem vem com visto de procura de trabalho hoje, pega a documentação, tem 4, 5 meses, pega a documentação, pega o título de residência. Agora vem uma dúvida que já me perguntaram, quem vem com visto de procura de trabalho, não pode trazer agregado familiar de primeira, tem que vir sozinho, o visto é individual. Essa pessoa vem, procura trabalho, encontrou trabalho, aí sim, pode trazer famílias, dependentes, né, ter uma estrutura já para Portugal, para fazer o reagrupamento familiar, pode agendar no CEF um reagrupamento familiar e trazer família. Então, o título de residência hoje, gente, é muito importante, é um documento top, válido, que todo brasileiro pode ter, óbvio, seguindo os caminhos corretos aí. Então, o vídeo de hoje foi falar para vocês as vantagens de ter um título de residência, né, as oportunidades que te geram, até mesmo de ter um passaporte português ou viajar a outros países. Então, isso é muito bacana, é ter tranquilidade, né, até mesmo para visitar familiar no Brasil e voltar. Então, o vídeo de hoje é esse, se você gostou, dá um like, comenta aí embaixo, dá uma dica, você quer ver vídeo sobre o quê?